Atividade física, oferecimento Capésio, a favorita do mundo. Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. E Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Olá, Maíta, bom dia. É um prazer estar aqui novamente no seu programa, levando estilo de vida saudável aos seus telespectadores. Para hoje, nós vamos fazer uma sequência de pernas e bumbum, para ficar super em forma. Vamos ver? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma sequência de agachamento. Foi. É isso aí, pessoal. Nesse exercício aqui, vocês podem fazer quatro séries de 25 repetições. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. A segunda série é de agachamentos e deslocamento. Querem ver? É isso aí, pessoal. Aí, esse aqui, quatro séries de 25 para cada lado. Tudo bem? Vai ficar com as pernas bem fortinhas. Isso aí, pessoal. Agora, nós vamos fazer os afundos, que são excelentes para as pernas e bumbum. Vamos lá? É isso aí, pessoal. Esse exercício também. Quatro séries de 25 cada perna. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Agora, nós vamos fazer uma série de exercícios para os glúteos, para deixar bem durinho. Bumbum na nuca. Quer ver? É isso aí, pessoal. Lembrando que são quatro séries de 25 cada perna. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Lembre-se sempre de consultar um especialista e mantenha-se em movimento. Atividade física é saúde. Até a próxima.